Nós terminamos com aquela informação do Ayrton e a minha sobre a questão dos cristãos trocarem o nome. Eu fui buscar as informações, primeiro no Paulo Estevam, no capítulo terceiro, cujo título é Jerusalém. Ali Paulo fala o que o Ayrton disse e o que eu falei, ou seja, ambas as informações fazem sentido. O Pedro fala para Gesiel que a mudança do nome seria interessante em relação a Gesiel não comprometer o romano que o havia libertado. E ao mesmo tempo ele seria, a mudança para o nome Estevam, como acabou acontecendo, seria a posição dele em relação ao novo homem, ao novo ser que ele abraçava com a aceitação do evangelho do Cristo. Essa é, está num parágrafo no capítulo terceiro do Paulo Estevam, cujo título é Jerusalém. Bom, aí eu fui para o Novo Testamento. O Novo Testamento fala a respeito... Alguém está com o microfone aberto. O Novo Testamento fala a respeito, em Lucas, que Saulo, também conhecido como Paulo, então, efetivamente, ele poderia ser chamado tanto de Saulo como de Paulo. E depois, indo atrás da história do cristianismo e, após isso, castolicismo, é no século IV que os católicos começam a, de fato, se utilizar desse procedimento de fazer uma alteração de nome efetivo sobre o aspecto de que esta alteração era bem-vinda pelo posicionamento que a criatura estava assimilando aos ensinamentos do Cristo no evangelho. Então, veja que são, de fato, as mudanças efetivas, assim como praticamente uma regra, passou a ser no século IV, já no catolicismo. Na condição do Estevam, prevalece o que o Ayrton disse e o que eu disse em relação à mudança do nome e a situação de que, não efetivamente, os nomes eram alterados. Ok, pessoal? Ayrton. Então, só um complemento para lembrar, que o significado de Paulo... Cortou o som. Bom, valeu. Só para complementar, Humberto, talvez vocês já tenham dito a mudança do nome de Saulo para Paulo pelo significado do nome de Paulo, que significa o pequeno, o homem humilde, para justificar também a missão dele e a transformação dele diante da nova vida que ele levaria. Sim, sim. Agora, ele não era um bom apontamento, mas passou a ser uma regra só no século IV. Bom, vamos lá. Está aberto o microfone de alguém, não dá para ouvir o Ayrton. A mudança da Igreja Católica, eu estou tentando puxar aqui na minha memória, quando eu estudei isso daí, mas ela se deu porque nós tivemos um Papa que tinha o nome pagão, talvez Júpiter, ou talvez era o nome de um Deus pagão, aí ele pegava muito mal o Papa da Igreja Católica com o nome de um Deus pagão. Então, ele foi o primeiro nome de geração de nome, por isso, no século IV. Acho que era Júpiter, ou era alguma coisa assim, eu vou tentar achar o nome dele. Veja você, né? Cada historiador bota uma versão. Com certeza, esse historiador que eu estava lendo é católico. Um segundo, Alberto. Alberto, um segundo, por favor. Pessoal, põe em multi, por favor, porque está difícil de reconhecer quem está com o som aberto e está dando eco. Repetindo apenas o Ayrton, que ele colocou agora, depende do historiador, se o cidadão for católico, a versão é a mais leve possível. Mas, enfim, seja como for, fica aí o esclarecimento para todos nós. Bom, o capítulo anterior foi, primeiro, as pregações, o de número 3, onde, de imediato, eu vou fazer uma síntese do resumo, se é que é possível, para não tomar muito mais tempo. É um dos instantes mais, os instantes mais marcantes, é Jesus já em Jerusalém, e a Hanã, o sacerdote, acaba perquerindo, perguntando, fazendo um questionamento para Jesus a respeito do que ele vem fazer, qual é a proposta dele, etc. E Jesus vai dizer-lhe da real proposta da implementação do reino divino, do reino de Deus, no coração dos homens. Hanã, evidentemente, que seria uma das figuras, conforme Humberto de Campos vai narrar, seria uma das figuras também responsáveis pela condenação do Cristo, obviamente, age com desprezo, gargalhando, inclusive, sobre as colocações que Jesus faz a respeito da sua missão, e do que ele, de fato, viria a fazer no planeta, que, como nós sabemos, é a renovação em relação às questões da nossa maturidade espiritual. Comentário não é diretamente o aspecto da colocação de Humberto de Campos, mas Jesus marca exatamente a mudança da situação primitivista do ser para a condição de espíritos em expiação e provas. É a partir dali que nós começamos a ter alterações significativas, até porque, por conta da nossa maturidade espiritual, que, por mais que ainda precisemos caminhar, é uma situação a ser considerada. Há uma mudança, sem dúvida, em relação à nossa maturidade pela implementação do Evangelho. Bom, aí, logo em seguida, ele vai iniciar... Alguém abriu o microfone novamente? Ele vai iniciar os convites... Ele vai iniciar os convites para aqueles que serão os seus apóstolos. Começando pelos pescadores, o Simão e o André, e depois, inclusive, incluindo o Levi. E, obviamente, o que chama a atenção neste particular é que a aceitação é de caráter imediato, sem muito questionamento, com dúvidas de uma pessoa como seria qualquer um de nós, mesmo pode ter acontecido com muitos de nós, sendo chamados para o trabalho no KSSF, ou a participação como aluno, etc. E, às vezes, o nosso entendimento inicial não é totalmente claro sobre aquilo que está sendo ofertado. Isso acontece com, por exemplo, o Pedro, que entende que reino seria estabilizar, de fato, criar, de fato, algo que tivesse características materiais. Porque, óbvio, era o nível de conhecimento das criaturas sem maior aprofundamento. Nós temos que entender... É muito importante esse posicionamento dos apóstolos, o que aconteceu no processo educacional desses apóstolos. Eles tinham uma influência de mais de 1.200 anos de Moisés, de suas leis, das leis, não só os Dez Mandamentos, mas das leis civis que Moisés coloca, e também os aspectos voltados às práticas de natureza exterior. Então, quando Jesus vai chamá-los para o trabalho da implementação do reino de Deus, é óbvio que a forma de ver seria exatamente algo que tivesse características materiais. Dito isso, nós encerramos na parte onde a primeira frase é na tarde desse mesmo dia... Eu continuo a leitura, Sandra, eu continuo muito bem. Então, vamos lá. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se à tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágapo. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa, se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam ocorrido ansiosos por ouvir. Desculpe-me a emoção, mas por um momento em imaginação, eu me transportei, pela minha imaginação, para o local, o que deveria ser em matéria de vibração no ambiente, quando Humberto de Campos, de uma forma esplendorosa, vai dizer que até as árvores vizinhas acenavam os ramos ao vento do crepúsculo, como se fossem as mãos da natureza, que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape, daquele primeiro verdadeiro banquete de luz. E as aves se acomodavam, as aves mais ariscas, elas, inclusive, pousavam. Se nós formos pensar nessa, meditar, refletir sobre esta frase, mais esse ensinamento brilhante do Humberto de Campos, é como se, é como se, por que não, é de fato, a natureza cuja responsabilidade do planeta como um todo é de Jesus, a natureza estivesse, literalmente, louvando a figura dele naquele instante. Se alguém puder continuar, que eu cabe me engasgando. A gente comentou, Humberto, na aula anterior, da natureza perespiritual também do Cristo. Então, era um momento, realmente, era um marco na história da humanidade, seria um marco na história da humanidade, o fato de ter essa primeira reunião, essa primeira pregação, como é o título do capítulo, uma coisa que realmente deve ter sido extraordinária, acima das nossas. E Humberto de Campos, como você falou, meu Deus, a descrição é muito linda. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. O Romano do Pedro. Ô Sandra, Humberto, essa emoção que você sente nesse momento, eu acho que nós vamos sentir, a maioria de nós, todas as vezes que a gente entrar nessa parte que descreve o cenário, essa coisa toda. Ontem à noite, eu estava relendo isso e eu senti essa mesma emoção que você está sentindo nesse momento. Especialmente, na hora que ele fala, das crianças sujas e abandonadas, misturadas, publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples. A nossa saudade do Cristo, logicamente, é muito grande. Nós temos o Chico, que é muito perto, que é a figura mais, essa figura do Cristo. E, de repente, eu falei assim, nossa, e se Jesus voltasse ao nosso planeta? Onde ele encarnaria? E, de repente, me veio a cena de uma favela. Ou de um gueto da Índia? Entendeu? E eu via Jesus ali, no meio das pessoas, falando para todas as pessoas. Eu não quero entrar na parte política, principalmente, quando falo sobre os publicanos pecadores. A gente vê esse cenário brasileiro, das coisas que acontecem lá, e não só no Brasil, mas em todo ao redor do mundo, essa coisa toda. Então, assim, realmente, ele tinha que estar onde haviam necessitados de ouvir a palavra dele. Então, essa emoção que você sentiu, ontem, eu estava no meu trabalho, quando eu li essas páginas, eu tive o mesmo sentimento que você está tendo nesse momento. Então, é compartilhado. Eu gostei também dessa... Não está dando para ouvir a Marisa. O Rafael vai falar. Só um momento. Só um momento. Espera só um pouquinho que a Marisa vai falar. Está abrindo o som. Só um momento. Alô. Eu pensei que já ia por aí. Não. Esse microfone não está. Vai. É um negócio. As aves, né? Essas aves arísticas que pousam nas alcaparreiras, que ele descreve aqui como árvores que têm espinhos, né? E elas são aves arísticas. Eu imaginei nós, assim, naquela balbúrde, crianças, né? Que vão querendo ver o que está... Mas elas pousam com cuidado, ele diz, né? Quer dizer, elas são arísticas, são nervosinhas, mas na hora que... Elas sabem o que é que estão ali para apreciar, para assistir. Todos os seres vivos, eu acho que naquele momento, sabiam que era um marco, assim, importantíssimo. Primeiro a ele. Exatamente. Tem um ver todo, sim. Eu queria falar. Estão me ouvindo? Eu estou falando aqui no seu. Deixa o seu oi. Deixa o seu oi. Eu só queria acrescentar a qualidade literária do Humberto de Campos. Quando ele, lá no início do capítulo, ele fala, ele traz a conversa de Hanã e Jesus, e Jesus fala dos elementos que ele precisa para estabelecer o reino de Deus, né? A simplicidade, a matéria, o cinzel, né? Para esculpir a matéria bruta. E aí, nesse penúltimo parágrafo, quando ele traz essas pessoas, as crianças sujas, essa mistura dos publicanos e das pessoas pobres, ele exatamente está ilustrando essa matéria bruta que Jesus escolheu, né? Com os pescadores, para justamente erguer o reino a partir daquela simplicidade e da facilidade que seria colocar na matéria bruta, imprimir as informações que ele tinha para trazer, ao contrário de começar das pessoas que eram teoricamente mais esclarecidas, mais bem posicionadas na sociedade. Então, essa qualidade literária do Humberto é impressionante, porque ele está o tempo inteiro trazendo e linkando com o que ele acabou de falar, né? E a emoção, Humberto, eu acho que é é indiscutível, não tem jeito de não se emocionar quando você se transporta para aquele momento, né? O Ayrton vai falar agora. Pois é, nós estamos em sintonia, porque eu ia falar, eu ia partir da mesma premissa aí que a gente está... Colô, colô. Quer dizer, ele começa dizendo, conversando com o sacerdote lá, dizendo assim, você vai usar lama para edificar, né? Porque é isso que ele... É a lama, né? E aí que ele fala do mármore, não há mármore mais resistente do que o sentimento. E o que me chamou a atenção, mas a gente ia partir do mesmo ponto, mas eu... Me chama a atenção nessa parte, quer dizer, como que Jesus vai edificar o reino de Deus na Terra? De coração a coração. E até hoje, a gente continua agindo como Judas Iscariotes e como tentou Paulo de Tarso. Porque o que me lembrou de Paulo de Tarso, lá na frente, quando ele converte, quando ele é convertido, vai lá para a casa do caminho, bate na porta e conta para ele. Olha, Pedro, o negócio é o seguinte, eu tenho um plano, porque Paulo era um cara prático, né? Então, pessoal, estratégia. aqui um business plan para poder implementar o cristianismo de verdade, que até agora vocês estão ali e tal. Aí ele conta todo aquele plano, aquele planejamento para Pedro. E aí, Pedro olha para ele e fala assim, você, o seu plano é bom, mas me parece muito com o de Judas Iscariotes. Aí, Paulo fala, pô, de Judas, né? Porque é o medo de Judas, né? E aí ele falou assim, pois é, Judas queria implementar o cristianismo partindo de cima. E aí, olha como a gente continua, a gente, nós espíritas, e as religiões continuam falando assim, o mundo de regeneração vai acontecer quando, por um passe de mágica, o mundo muda e a gente se adequa a ele. Porque é isso que Judas queria, é isso que Paulo queria e é isso que a gente continua pensando. E Jesus fala, não, porque uma mudança como essa é uma mudança do mal, o mal impõe, o bem convence. E aí, a gente tem, Jesus falando, não, o mundo de regeneração vai acontecer quando eu fizer a transformação interior de coração a coração, palma a palma. Não adianta, se não... E é assim, veja como é espetacular como a estratégia de Jesus e a estratégia equivocada de Paulo, de Judas, e que a gente continua implementando ela. é que a gente que não passa de mágica, né? O mundo transforma e aí a gente se adequa. Na verdade, a gente transforma e o mundo se adequa até ele. Por isso que o mundo não vai acabar. A pessoa diz, o mundo vai acabar para nascer um mundo novo. Não existe isso. existe, os mundos estão aí, né? O cenário para a gente realizar está todo aí nos universos. Nós é que vamos galgando, né? Lugar a lugar. Eu gostaria de retomar. É só para complementar uma coisa bem interessante, Porque naquela época esses deuses que eles acreditavam, né? Da cultura, das plantações, do sol, seja lá o que for. Ou seja, as pessoas de classe baixa, baixa, que era a maioria, elas praticamente estavam sentenciadas à desgraça. Vocês não vão ter direito a nada. Vocês são os desgraçados da época. E quando Humberto de Campos ele coloca, ele tem essa coisa maravilhosa de colocar a gente num cenário, que a gente entra dentro do cenário e vê essa pregação de Jesus, as suas primeiras pregações, são para essas pessoas realmente desesperançadas. Que não tem esperança nenhuma. Olha, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou analfabeto, eu sou sujo, eu sou a mãe que não serve para nada e eu estou ouvindo essa coisa maravilhosa, essa palavra, que aqui se começa o evangelho, né? Então, assim, aquilo para eles deve ter sido uma luz realmente num túnel escuro, a luz que desce realmente aqui dos céus, não é mesmo? Mas uma coisa que eu acho é que ele sempre diz que veio para os simples, né? Os simples e realmente a simplicidade você encontra em qualquer nível social e intelectual. Não é porque os pobres miseráveis são altamente revoltados e arrogantes, então não quer dizer eu vim para os pobres, ele veio para os simples, onde tivesse simplicidade, ele pousava, podia ser lá no palácio, ele ia lá e também ali. Porque lá também ele encontrou esses corações, né? Mas eu acho que quando ele naquele momento ali, com menos poder aquisitivo, ele conseguia logo, uma aceitação da dor, ele conseguia logo pegar. E a vibração devia ser quase uma hipnose, né? Jesus chega, todo mundo vai, porque ele menciona, quando ele fala com Pedro e André, que Pedro admirava enleado, atônito, estupefato, ele não estava, ele não entendia o que estava acontecendo ali, quando eles aceitam o convite, né? E muitos estavam ali, como a gente viu na hora do chamamento, vem comigo, vou. Já sabia que tinha que ir, nem discutia, e tinha aqueles que ficavam assim, mas aí, como é que vai ser? Aí ele já sabia, se daí está pronto, lá, larga, fala o que vai ser. Acho que tem aqui a frase final que todos estão falando a respeito. A frase final deste parágrafo, ele vai tocar nesse ponto que todos estão comentando. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Na aula passada, nós até fizemos aquele comentário de que, só estou retomando, pode ser que alguém não estivesse presente na aula passada, aquele comentário sobre o cientista da NASA que esteve lá no Chico Xavier e com um espectrômetro, que é um aparelho comum hoje em dia, ele mediu a circunferência da aura, da emenação energética, do Chico, e dava 20 metros, quando o normal de pessoas como nós dá mais ou menos em tamanho um palmo na frente do nariz. Imaginemos o que deveria ser em relação a Jesus, se é o senhor planetário. O nível energético, o magnetismo do amor dele envolve o planeta, as dimensões que inclusive circundam o planeta, que são de responsabilidade dele. É algo assim indescritível. É tão impressionante que esse amor do Cristo, eu me lembro de um registro de Adelino Silveira, falando sobre uma das oportunidades que ele esteve lá no centro do Chico, de várias delas. Aliás, tem livros do Adelino a respeito de passagens do Chico e fazia-se aquela fila enorme para se despedir do Chico, onde as pessoas beijavam o Chico e o Chico beijava as pessoas. E aí, um dia, o Adelino disse, mas Chico, essas pessoas todas que vêm te procurar, etc., querem te abraçar, querem o seu beijo, por que isso acontece dessa maneira? E Chico virou-se para ele e diz por que essas pessoas estão com saudades de Jesus. É simplesmente fantástico. É a necessidade do amor em nós, nessa troca com um ser desta natureza, ou seja, já evoluído num nível considerado divino no seu aspecto de evolução. As pessoas sentem saudades de Jesus. Humberto, diga. Só um minutinho. Eu tenho a impressão também que é a mesma coisa. Hoje nós estamos aqui neste domingo ensolarado e lindo, onde em outras épocas já fizemos tantas coisas aos domingos, e estamos aqui com saudades de Jesus. É só isso que a gente vem buscar. Quando a gente vem buscar cura, resolver os problemas, e tal, e tal, é no fundo aquele impulso lá dando, entendeu? De buscarmos aquela árvore espinhosa para pousar, para ver se Jesus vem e nos acolhe, né? E apaga o fogo. Ok. Bom, continuando, é o último parágrafo do capítulo, está certo? É isso. O último parágrafo diz o seguinte, ao longe, no firmamento de Cafanaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tornavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Bom, acho que é o fechamento brilhante do acontecimento naqueles instantes, e aí o capítulo 4... Eu acho que hoje todo mundo vai dormir, vai se transportar para esse cenário maravilhoso para lembrar de Jesus, né? É um fato muito bem colocado. Bom, o capítulo 4 é a família Zebedeu. Quem continua? Capítulo 4. A família Zebedeu. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra de fronte no Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova, Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre! Exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocado pela força do amor que se radiava do Cristo. Fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças como que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de dentro apaixonados, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Algum comentário? Quem quiser falar, já levanta a mão e já pode. A gente só fica imaginando essa série do convite, né? Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens. E em regressando à casa, com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Humberto, se eu não me engano, aqui, alguém se poderia responder? Se eu não me engano, o João era o mais jovem, né? Ele tinha por volta de 18 anos, uma coisa assim? Era isso? A idade do João? Eu não sei qual é a idade, mas era um dos espíritos interessantes, porque a Marisa fez um comentário importante, quando ela falou a respeito de Jesus ter vindo para o simples. E, na realidade, a simplicidade de coração refletida na evolução do espírito é bem a característica do João. Para alguns deles, ele era um verdadeiro garoto, mas, na realidade, era extremamente evoluído no que diz respeito ao espírito, porque a sua fortaleza é significativa. Não que ele se diferenciasse, que os outros não tivessem o coração voltado para o trabalho, etc. Não é isso. Nós só estamos usando o exemplo que o Ronaldo acabou de destacar. A fortaleza desse espírito se mostra até mesmo na condição de Jesus pedir para ele cuidar da sua mãe, o que ele fez até o desencarne de Maria. se mostra na sua fortaleza, porque, na hora que Jesus foi preso e foi executado, foi o único que ficou. Foi Jesus, a mãe e a Maria de Magdala. O único que ficou, porque os outros estavam diretamente comprometidos com Jesus e cada um foi cuidar, cada um deu um jeito de desaparecer. Então, mostra que, independente da idade, é a condição do espírito em si, por essa postura, por essa fortaleza e essa situação de relacionamento com o Cristo. Que você veja, o André vai, o Tiago vai e abraça Jesus, mas o João vai e beija-lhe as mãos. dá para sentir o porquê da grandeza do Espírito João no reconhecimento e na grandeza do Cristo. Fabrícia, Fabrícia, agora. Não mudo. É que, quando entra nesse parágrafo mostrando que eles eram jovens e aquela empolgação, o mestre convidou, a gente quer, é como assim, eu fiquei, na hora que eu estava lendo, eu fiquei vendo dois jovens, adolescentes, sei lá, talvez 20 anos, eu não sei a idade deles, mas aquela empolgação de quero, quero, mas eu preciso falar com minha mãe, né? eu preciso falar com minha mãe primeiro, isso traz um pouco mais essa coisa, aproxima um pouco mais da nossa realidade, né? Do que essa coisa simplesmente de, de vou, não, eles eram jovens, eu preciso falar com a minha mãe, e aí a mãe vem, né? Inquerindo toda aquela coisa, não, peraí, deixa eu ver o que é isso, né? Eu achei isso muito legal que trouxe para a gente uma... É porque a mãe, não é? A Patrícia observou bem, a mãe, só um instantinho, a mãe é a figura central da vida de um indivíduo, tanto é que, geralmente nós verificamos que em situações de adultos que estão próximos por vezes do desencarne, ou não só isso, não só no desencarne, estamos usando apenas um exemplo. Geralmente em casos de acidente, a primeira figura que é lembrada, que é chamada, é a mãe. É tão interessante, se vocês me derem um minutinho, aquela passagem daquele atleta que virou, na época, notícia no mundo inteiro. Havia uma competição na Espanha, se não me engano, acho que Madrid ou Barcelona, de uma maratona e o sul-africano vencia a prova com grande diferença e ele errou no momento de atingir o risco final. Ele errou achando que já tinha atingido e foi parando. O espanhol que vinha em segundo, não só o alertou, como o empurrou para a vitória. Ele ficou com o segundo lugar. Quando foi ser entrevistado, o cidadão disse mas, escuta, me diz uma coisa, você ia ganhar? Eu disse, não, eu não ia ganhar. Ele, na verdade, se confundiu onde era a risca final. Ele ganharia de qualquer maneira. Ele disse, não, mas você podia ter aproveitado a oportunidade e ganhar. Ele virou para o repórter e disse, o que eu ia, quando chegar em casa, eu ia dizer para a minha mãe? É simplesmente fantástico. Porque se você mentir, enganar a sua mãe em uma proporção dessa natureza, de grandeza, não é do caso só, mas de grandeza, é porque você é um infeliz, não é verdade? É porque você não sabe conviver. Porque é o último bastião que a gente não pode enganar, não é verdade? porque nós saímos delas. É tão incrível essa passagem, o que eu ia dizer para a minha mãe? Ou seja, que eu passei a perna no sujeito para ganhar. Isso eu não vou fazer para a minha mãe. É incrível. agora o moral do que vai falar. É só para lembrar, que João, se alguém puder me lembrar aqui, filhos do trovão. Era João, por causa do seu entusiasmo de falar da Boa Nova, do Evangelho, e era o irmão dele, eu sei que não era Pedro, Pedro era pedra, era rocha, era João e Tiago. Você lembra, Humberto? Filhos do trovão. Agora, outra coisa, esse Tiago, irmão de João, é o Tiago maior, o Tiago menor é irmão de Jesus, não é isso? Você lembra, Humberto? É o que diz a história. Existem controvérsias, mas é o que dizem. Tem controvérsias. Porque, se eu não me engano, existe uma palavra grega na época chamada, a palavra é Adalfos, se eu não me engano, Adalfos, que significa irmão, mas não quer dizer irmão de sangue. Não era isso? Era uma coisa desse tipo, Adalfos. Então tá, segue o Rafael, o Rafael vai seguir agora. Só lembrando o calibre de João, que dentre os doze foi o que deu continuidade até o final, foi o último a desencarnar no estabelecimento da igreja, dos primeiros pais da igreja que foram discípulos diretos dele. E até hoje o espiritismo. O Salterismo, o Salterismo, o Evangelho, é de mais de 60 anos. É, é por aí. E o Apocalipse, lá mais para o final. O Apocalipse, o Antílio. É. É. É contato, mas diferente. Vou viver. Então vamos continuar aqui com Salomé, a esposa de Zebedeu. Apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o Filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Aí também o papel da mãe, né? Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse a atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Você vê como era o pessoal, né? Jesus sorriu e o temperou com gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Antes de você continuar, a Estela quer falar alguma coisa. Oi, gente. Sou eu, não é a Estela de Deus. É o Tom. O que eu ia falar, a gente estava falando ali atrás sobre João, né? Se alguém quisesse ter mais informação sobre João, existe dois discípulos diretos de João. Um é Policarpo e o outro é Papias. E eles foram aqueles que eles geraram santos da igreja, eles foram queimados e o fogo não pegava neles. tem bastante história deles e eles foram discípulos direto de João, João do Apocalipse. Então, quem quiser ir atrás, Policarpo e Papias tem bastante coisa deles. Eles têm deixado bastante coisa no centro. E o que nasce de Antioquia foi o filho de João. Então, também é outra boa fonte. É tudo contemporâneo. É filho entregue por Jesus. da primeira geração, né? Isso, exatamente. Da primeira geração. não, criar um problema aí. Só isso. Alguém vai falar sobre o capítulo? Ou sobre a parte? Só o título disso. Eu poderia falar alguma coisa? Heróis antigos eram o rei dos judeus. Os bons pilatos eram o maior representante de João do ano. Era o governador. Sábado grupo. Espera que ele está falando alguma coisa aqui. Só a título histórico, quando ele menciona aqui os Antipas, Heróis, o fim da família Antipas, Heróis Antipas, ele era o rei dos judeus, que não era judeu. Filho de Heróis o Grande. Exatamente, filho de Heróis o Grande, ou seja, nós vamos ver vários Heróis. Então, a gente pensa que é um só. Nossa, o cara vive pra caramba, mas não é. É filho, aquela coisa toda. Entendeu? Então, tanto é, eu vou adiantar um pouquinho, na crucificação do Cristo, quando ele é julgado, Heróis era o grande representante ali e Pôncio Pilatos não se sentiu na autoridade de julgá-lo, ele manda ele pra Heróis. Heróis faz aquela caçoação de Jesus, coloca um vestido dele, bota aquela coroa de espinhos e manda de volta pra Pôncio Pilatos. Aí que vai o julgamento. Mas como ele era a maior autoridade na época, foi por isso que Pôncio Pilatos mandou o Cristo para Heróis. E é bom lembrar que ele era o rei dos judeus, mas não era judeu. Daí que partiu uma certa revolta do povo judeu a respeito dele. Sandra, continua? Oi. Posso falar? Só um minutinho. Só um minutinho. É que o meu áudio é o da Maria. É, não é que o Pôncio Pilatos não se sentiu competente pra julgar, ele era competente pra julgar com o pé a uns, porque ele era o Império Romano na região. E ele era o representante de César. Ele não viu a culpa. É, ele, exatamente, ele falou assim, olha, ele foi político. Eu não tô vendo aqui na frente um revolucionário que vocês estão falando. Exatamente. E aí ele falou, eu não quero participar disso. Aliás, muito bem narrado melhor essa parte histórica por Manuel Paulo Esteve. Sim. Encontra que qual que era o... Quem era, de fato, o Pôncio Pilatos? Bom, os limpos não tinha nada, né? Tantinha, continua. Oi. Não, eu queria fazer um comentário, porque voltando aí a genitora, né? A Salomé, além da preocupação de mãe, continua, então, aquela ideia de que o reino que o Cristo iria estabelecer era físico, né? e mais uma vez Jesus vem chamar atenção que esse reino na verdade era a transformação íntima. Então, mais uma vez ela tá aí preocupada com o reino físico, né? E Jesus vem dizer que esse reino não é físico. Não é físico. A gente vai continuar a leitura, Marisa? Ou vai encerrar? vai fazer já a oração. Sandra, continua a leitura. Nós temos dez minutos ainda. Tá. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu caso. Sandrinha, ao entardecer. Ao entardecer, desculpa. É que eu tô no meu celular e eu voltei a página no Kindle. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guarda os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo foi amado pelos homens do mundo? Ele respondeu, não, senhor. O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia, sim, senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina, se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, desculpe, pode falar. Aqui vale a condição do, nesta frase final, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. É exatamente a condição evolutiva nossa, que nós podemos demorar o tempo que for, andar em zigue-zague, fazer o que a gente bem entender, mas existe uma fatalidade evolutiva para todos nós. Nós seremos bons, ponto. Por isso que ele diz, o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória, porque a gente não tem como fugir de nós mesmos, nós não temos como fugir daquilo que somos em essência, deuses, conforme Jesus vai nos informar utilizando do ensinamento do profeta, bom, eu já me lembro o nome dele, porque Jesus cita o profeta. na questão de que nós somos deuses. Então, ou seja, não tem como fugir da nossa própria genética, do nosso próprio DNA de natureza divina. Por tudo aquilo que ele fala acima, o que vai de fato acontecer, as dificuldades, o que fizeram, atrocidaram todos aqueles que vieram em nome do amor, etc., não tem jeito. a luz vai prevalecer, a vitória de nós em nós mesmos vai acontecer o mais demorado que ela seja. O que eu achei legal também foi essa certeza da vitória, quer dizer, mesmo ele sabendo que iria passar também todas aquelas pendências de ser traído, a martirização, ou seja, e até a crucificação, ainda assim ele sabia que tinha que ser daquele jeito porque nós estávamos preparados, como muita coisa ainda, nós já sabemos hoje, mas na hora H de colocar em prática quando vem um momento crucial de desafio, a gente também às vezes mete o pé pelas mãos e torna a fazer o mundo ao invés de avançar, mas é assim que nós somos. E ele dá o alerta aqui, né? Fizeram isso com Moisés, com Jeremias, com Jonas. Vocês estão assim a beber o meu cálice? Não, não, não. Ele não sabe. Porque pra nós já bastava o nosso cálice da ignorância, isso aqui já era bem amargo, né? Então, ainda querer dar um antibonzinho pra fazer alguma outra coisa e achando que ali era uma porta fácil, né? De ganhar, alguma coisa fácil. Só dar uma informação, eu acabei de dar informação sobre vós sois deuses, porque Jesus disse, ouvisteis o que foi dito, vós sois deuses. Essa informação que eu disse é de, tá no Salmo 82 de Davi, que Jesus utiliza para dizer pra nós, que nós todos somos deuses. É por isso que ele dá aquela complementação, podeis fazer o que faço e muito mais. Era só isso. vamos dar uma paradinha pra poder vai passar as reflexões no coração e na mente, né? Já é bastante coisas aí na nossa mochila interior, né? Paramos aí, vamos. Não entardecer, né? Não entardecer, aí a gente volta semana que vem. eu queria ver se a Estela fazia a prece final. Você gostaria, Estela? Ou você, o Tom, né? Quem estiver representando a família. Deixa eu, deixa eu, só o Ayrton vai dizer uma consideração final aqui. Só pra gente fazer um ajuste, o CDTU, na realidade, ele era muito rico, mas ele era pescador, né? Ele era o chefe dos pescadores, na realidade, tinha uma relação muito próxima com o sumo sacerdote, até ele era, parece que era sumo sacerdote, tem gente que diz que era, tem gente que diz que não era, mas o grande ponto é que ele era muito próspero, mas não era publicano, ele era, tinha uma companhia de pesca. Estou comentando e o Ayrton trouxe uma colocação interessante sobre a proximidade da vida real, do que o Humberto fala com a nossa vida, a realidade, que ele chama os meninos e eles pedem ajuda pra mãe, tem que pedir permissão pra mãe, a mãe vai pedir o benefício pros filhos, mas, na hora que o bicho pega, que ela sai lá de perto, que ela vê que a coisa é mais pesada, é o pai que tem que resolver, viu? É o Zebedeu que vai lá tomar nota do que está acontecendo. Ótimo. Claro, ela usou influência feminina, né? Exatamente. Obrigado a todos, bom dia. Tchau.